A autora que renega Islã aponta três ameaças à civilização ocidental. Vale muito a pena você ler este artigo aqui em meu blog, que foi extraído do Antagonista, e depois assistir aos vídeos aqui abaixo. Muçulmano que encontrou Jesus, lindo testemunho do filho do Hamas, e Israel, Estado colonialista branco, essa influenciadora aqui, Ayan Rishi Ali, não sei se a pronúncia exatamente é essa, declara ter se convertido ao cristianismo e critica teatro de sinalização de virtude em nome de minorias do planeta Terra. Autora de livros com críticas contundentes ao islamismo, como A Virgem na Jaula, Um Apelo à Razão, Infiel, a História da Mulher que Desafiou o Islã, e Herege, porque o Islã precisa de uma reforma imediata, Ayan Rishi Ali, publicou no sábado 11, um artigo no qual declara ter se convertido ao cristianismo. Nascida e criada nos costumes tribais da Somália, ela sofreu mutilação sexual, mutilação genital, e espancamentos brutais na infância. Foi muçulmana devota, adotrinada pela imandade muçulmana, até que, fugindo de um casamento forçado, deparou-se com a liberdade no Ocidente. Dali em diante, renegou sua religião, virou ateia, lutou pelos direitos das mulheres muçulmanas, tornou-se deputada na Holanda, passou a morar nos Estados Unidos e a lecionar em Harvard. Foi indicada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo e está jurada de morte pelo fundamentalismo islâmico. No texto intitulado Why I am Now a Christian, porque eu sou agora uma cristã, Rishi Ali relaciona seu antigo ateísmo à brutalidade de sua educação religiosa sobre o Islã e passa a explicar o porquê de sua recente conversão. Ela diz, Parte da resposta é global. A civilização ocidental está sob ameaça de três formas diferentes, mas relacionadas. O ressurgimento do autoritarismo e do expansionismo das grandes potências sob as formas do Partido Comunista Chinês e da Rússia de Vladimir Putin, a ascensão do islamismo global, que ameaça mobilizar uma vasta população contra o Ocidente e a propagação viral da ideologia woke que está corroendo a fibra moral da próxima geração. Vai na direção daquele comentário que eu fiz sobre o crescimento do conservadorismo em resposta aos avanços absurdos do progressismo e também dessa agenda woke. Sua adesão ao cristianismo, porém, não se deve apenas à compreensão de que o ateísmo é uma doutrina demasiado fraca e divisiva para nos fortalecer contra os nossos inimigos ameaçadores. Também me voltei para o cristianismo porque, em última análise, achei a vida sem qualquer consolo espiritual insuportável. Na verdade, quase autodestrutiva, escreveu Hirsi Ali. O ateísmo, de acordo com a autora, não conseguiu responder a uma pergunta simples. Qual o significado e o propósito da vida? Ela lembra que o filósofo britânico Bertrand Russell e outros ateus ativistas acreditavam que, com a religião, com a rejeição de Deus, entraríamos numa era da razão e do humanismo inteligente. Só que não, né? Mas o buraco de Deus, o vazio deixado pelo recuo da igreja, foi preenchido por uma confusão de dogmas irracionais e quase religiosos. O resultado é um mundo onde os cultos modernos atacam as massas deslocadas, oferecendo-lhes razões espúrias para ser e agir, principalmente através do envolvimento em teatro de sinalização de virtude, em nome de uma minoria vitimizada ou do nosso planeta supostamente condenado. Diante dessas afetações de moralidade superior, baseadas em discurso politicamente correto, que marcam a ideologia woke, Hirsi Ali avalia como profecia uma frase atribuída a Chesterton, escritor britânico de origem anglicana, mas convertido ao catolicismo em 1922. Ele disse, quando os homens escolhem não acreditar em Deus, eles não acreditam em nada, tornam-se, então, capazes de acreditar em qualquer coisa. Neste vácuo niilista, prossegue ela, o desafio que temos adiante de nós torna-se civilizacional. Não podemos resistir à China, à Rússia e ao Irã se não conseguimos explicar às nossas populações por que é importante que o façamos. Não podemos lutar contra a ideologia woke se não pudermos defender a civilização que ela está determinada a destruir. E não podemos combater o islamismo com ferramentas puramente seculares para conquistar o coração e a mente dos muçulmanos aqui no Ocidente. Temos de lhes oferecer algo mais do que vídeos no TikTok. A lição que aprendi nos meus anos com a imandade muçulmana foi o poder de uma história unificadora, incorporada nos textos fundamentais do Islã para atrair, envolver e mobilizar as massas muçulmanas. A menos que ofereçamos algo tão significativo, temo que a erosão da nossa civilização continue. E, felizmente, não há necessidade de procurar alguma mistura de medicação e atenção plena da nova era. O cristianismo tem tudo. Gente, é uma ex-muçulmana, uma ex-ateia, dizendo que a resposta para o Ocidente, para ele enfrentar as ameaças do Islã que avança, da cultura woke e do comunismo, do progressismo, é um cristianismo real, robusto. Ele tem tudo. Vamos ouvir essa pessoa que sabe muito bem o que está falando. É por isso que não me considero mais uma apóstata muçulmana, mas uma ateia decaída. É claro que ainda tenho muito que aprender sobre o cristianismo. Descubro um pouco mais na igreja todos os domingos, mas reconheci na minha longa jornada, através de um deserto de medo e de dúvidas, que existe uma maneira melhor de gerir os desafios da existência do que o Islã ou a descrença tinham para oferecer. Louvado seja Deus por esse testemunho. Muitos cristãos precisam entender o que ela está dizendo aqui. A esquerda brasileira, se fosse coerente, deveria ouvir essa mulher africana, negra, vítima de abusos, mas agora, mais do que nunca, vai preferir esquecer. E a gente vê que é muito fácil cancelar também, mesmo que seja uma mulher negra, africana, vítima de abuso sexual, ela vai ser cancelada e não é dado espaço para ela na mídia mainstream, alinhada ao progressismo. Por quê? Porque ela não se encaixa na agenda. Então não é sobre mulheres, não é sobre pessoas abusadas, não é sobre pessoas perseguidas, é sobre uma ideologia. Você já percebeu isso, não é verdade? Vamos dar ouvidos a essa mulher corajosa, Ayan Hirsi Ali, testemunho maravilhoso de alguém que encontrou no cristianismo verdadeiro a resposta que tanto procurava. E assista aos vídeos aqui abaixo também, por favor. Tendência homossexual inata ou adquirida? Esse é um artigo que foi escrito pelo Flávio, Dr. Flávio, a gente menciona, inclusive, lá na live, para que você possa ler. Foi publicado numa revista científica aqui embaixo tem a fonte, é um longo artigo com muitas referências, vale a pena ser lido. Está aqui, o jornal de sexualidade humana foi acolhido e publicado nessa importante publicação norte-americana aqui. Então leia, tire suas conclusões sobre esse assunto. Bom, e aí,